Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sem direção Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem luar E ferido Não posso mais Machuca demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Já disse não Mas não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Por esse amor Por esse amor Eu me entrego Juro não Preciso Preciso desse amor Pra caminhar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sem direção Meu coração Meu coração Anda Anda perdido Anda perdido Anda perdido Seja onde for Por esse amor E esquecer E esquecer Seja onde for Pra Por esse amor Por esse amor Eu me entrego Eu me entrego Juro não Preciso Desse amor Pra caminhar Pra caminhar